E aí, Yamina-san! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou fazer outro vídeo de Tokyo Revenge, eu vou fazer o encerramento agora. Espero que vocês gostem. Não deixem de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para me ajudar. Tem livro ainda, quem quiser R$20 mais frete, é só deixar o e-mail aqui embaixo. E por enquanto é isso. Eu tô vendo para editar o segundo livro, mas ainda não tem muitas novidades. Quando eu tiver acertado tudo, eu aviso vocês. E é isso aí. Até mais. Seguindo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?